Aí ó, vem com nós, só não é feliz quem não quer, ó Não tem picanha, mas tem colchão duro, é carne do mesmo jeito Quando tem picanha, tem, quando não tem, a gente come colchão duro Não tem frescura não, né? A gente amola o dente Fígado, fígado porque tava barato Rapaz, e é bom, é saudável, é saudável E eu como, eu não ligo não O queijo que sobrou da outra vez O pão que sobrou da outra vez, aí ó Só não é feliz quem não quer, rapaz Eu faço 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 direto, eu faço 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 com que tempo que não tem Nem a mandioca, eu não tenho que botar ali essa porra louca Mas come o que tem, come o que tem Ninguém reclama aqui não A coisa que eu tô ensinando pro menino, não reclama Come, que a gente não tem nem o que comer Come Ó, tem uma insolência, até parece que é picanha A gordurinha aqui, ó É, é parecido É parecido A gente vai barrigar o fígado Hum, fígado, essa dá delícia, adoro Aí ó A gente faz churrasquinho com fígado Com colchão duro Com queijo que sobrou, pão que sobrou E é isso, a gente vai vivendo Vai vivendo feliz, vai vivendo com o que tem Aprendi a ser feliz com o que eu tenho Que é seu, é seu Que é meu, é meu E se eu não tenho, eu não tenho, né Pra fazer o quê? Ser feliz com o que eu tenho Que é o mais importante Ser feliz com o que a gente tem E eu tenho muita dívida pra pagar E tô feliz pra caramba Tenho saúde pra trabalhar pra poder pagar Vamos trabalhar, né Que na época é dívida não Trabalhar é muito Tchau, tchau